De verdade, eu lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Nesse sentido, Jesus está descrevendo de forma bastante sofisticada, que Ele e o Pai são de uma mesma essência. Alguns fariseus entenderam, outros ficaram viajando na maionese, e ficaram meio perdidos, mas os que entenderam pegaram pedra para atacar nele, porque entenderam que Ele estava dizendo que Ele e o Pai são a mesma coisa, eles pertencem a uma mesma essência, ou seja, Ele estava dizendo, eu sou Deus, é nesse sentido, em João 8,54 Ele diz, Jesus respondeu, se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada, quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês, em João 14,12, em verdade, em verdade, eles digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores, porque vou para junto do Pai, se eu faço o que faço, porque o Pai está comigo, e o Espírito me habilita a fazer todas essas coisas, quanto mais vocês não farão, quando eu for para o Pai, e não somente o Pai lhes conceder fazê-las, mas eu com Ele lhes conceder fazê-las, e eu com Ele enviar o Espírito para que Ele também faça por meio de vocês, nesse sentido, obras maiores farão, e o versículo 13 diz, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, há uma correlação, como eu disse no início desse quarto ponto, entre o Pai e o Filho, eles estão juntos, o Pai glorifica o Filho, o Filho glorifica o Pai, há uma atitude, é como se os dois estivessem de mão dadas em tudo o que fazem, logo quando eu não entendo bem a figura do Pai, quebra-se a minha imagem do Filho, e quando eu não entendo bem a figura do Filho, eu não estou entendendo bem quem é o Pai, e esse é o perigo das primeiras seitas cristãs da história da igreja, lá atrás na igreja primitiva, que estavam relacionadas a pessoa de Jesus, e porque entendiam errado a pessoa de Jesus, acabavam entendendo errado a pessoa do Pai também, porque não tem como você cotomizar a Deus, não tem como você cortar a Deus, não tem como você dizer, aqui começa o Pai, aqui termina o Pai, aqui começa o Filho, ali termina, não tem como, eles estão dançando juntos, é assim, é inimaginável meus irmãos, não dá para a nossa mente finita entender, como funciona a Santíssima Trindade, o máximo que somos capazes de chegar e entender, é que são três pessoas, como eu, o Renato e o Cláudio, por exemplo, somos três pessoas, mas num certo sentido, pertencemos a uma mesma essência, somos três homens, somos três seres humanos, mas há ainda um outro sentido, em que Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão ligados, eles estão juntos, desde toda a eternidade, a ponto de que nunca houve um momento em que o Pai não foi Pai, em que o Filho não foi Filho, em que o Espírito não foi Espírito, deste Pai e desse Filho, nunca houve um momento de geração na eternidade, até porque se houvesse geração, não seria eternidade, porque coisas geradas, são geradas só no tempo, vocês entendem? Tudo que é gerado, que é criado, é no tempo, Deus criou o tempo, quando Ele criou todas as coisas, Ele criou o tempo, Ele está fora do tempo, Ele é eterno, e o que é eterno não tem tempo, não tem começo, não tem fim, aí você começa a imaginar, e é aquela figura, que você fica olhando para o tempo, e você não chega a uma conclusão, como é que não pode ter tempo, de início, você consegue me explicar, como é que não tem início? Não dá para entender uma coisa que não tem início, Deus não tem início, não dá para entender, mas Ele é sempre Pai, e o Filho é sempre o Filho, logo para que Ele seja chamado de Deus Pai, Ele sempre teve que ter um Filho, logo o Filho é eterno, como o Pai é, por isso os primeiros pais da igreja chamavam Cristo de aquele que é eternamente gerado, o que significa ser eterno? Uma expressão meio que desnecessária, mas que significa dizer que Ele era eterno. Quando a gente pensa, e já que eu entrei nessa questão da história da igreja, logo no início da história da igreja, a ideia de nós termos um Pai, que é não gerado, tudo bem, um Pai, Ele não é gerado, Ele é um Deus Pai, Ele é eterno e tudo mais, mas essa ideia acabou pavimentando o caminho para a criação de algumas heresias, que não souberam lidar bem com essa doutrina do Pai não gerado, porque o Pai não gerado, tudo bem, mas o Filho, Ele tem que ser gerado, e o Espírito Santo veio depois, então tudo bem, tem o Pai que é eterno, aí depois o Pai gerou o Filho, até porque a Bíblia fala unigênito, ou primogênito, e aí quem não entende as palavras, já que Ele é o primogênito, é o primeiro gerado, então de tudo foi a primeira criação de Deus, então teve um momento que Ele começou, logo Ele não é eterno, se não é eterno não é Deus, ou se é Deus, é um Deus menor, e aí já virou gnosticismo, aí já virou mitologia, aí já bagunçou a teologia, aí já virou a heresia, aí pastor Renato já acende a fogueira lá fora, entendeu? Porque já está tudo errado, mas é um perigo entrar por esse caminho, e essa era uma das heresias do início da história da igreja, uma heresia chamada arianismo, falaram sobre arianismo aqui, ontem, ontem, ontem? Ok, o arianismo, ele via somente no Pai, aquele que não é gerado, ou seja, aquele que é eterno, e o único Deus, eles até olhavam com bons olhos para Jesus, mas eles, como a Bíblia menciona que Jesus é o unigênito, João 3,16, não é? Ou primogênito, também Paulo fala nessa linguagem, então aos romanos, capítulo 8, versículo 29, então não dá para nós entendermos como sendo eterno, logo Ele é um ser menor, ou um Deus menor, algo que até hoje é crido, como por exemplo, pelas testemunhas de Jeová, ou como os mórmons, e como até um tempo atrás, os adventistas do sétimo dia, que parece que mudaram a sua percepção a respeito desse assunto, ou pelo menos eu ouvi um adventista uma certa vez falando que não se acredita mais nisso no adventismo, mas no início se acreditava que Jesus é um outro Deus, um Deus menor, etc, etc, não é? Como os testemunhas de Jeová não tem nenhuma vergonha de dizer que Ele é. Essa ideia é muito antiga, então Ele não tem a mesma essência que o Pai, Ele é de uma outra essência, um pouco menor, quase parecida com a dos anjos superiores, como o arcanjo Miguel, por exemplo, ou o Gabriel, esses anjos mais poderosos e superiores. E esses escritores antigos, como o próprio Hário, que deu origem ao arianismo, não era só ele, teve outros que seguiram ele, não é? Desde o início, Paulo de Samosata, Aétios, Eunômio e outros hereges lá do comecinho da história da igreja, lá da época da igreja primitiva isso, tá? Eles iam pela ideia dos filósofos, muito influenciada pela seita gnóstica, não é? O gnosticismo sempre se misturou com o cristianismo, irmãos. Imagina que a gente aqui é a igreja primitiva, tipo, Jesus morreu há 40 anos atrás, Ele foi crucificado, e a gente conheceu alguns dos apóstolos, os nossos pastores foram discipulados pelos apóstolos de Jesus, nós somos a geração subapostólica, imagina que nós fôssemos isso. Nessa época, tinha um pessoal entrando na igreja, que João, na sua primeira epístola ao João, de João, ele chama de os anticristos, e tem outros nomes tão bonitinhos como esse, usados por Pedro, por João, por Paulo, que eram os gnósticos. Os gnósticos, eles acreditavam, entre aspas, em Jesus, falavam de Jesus, falavam de Deus, etc., mas eles mudavam tudo, e eles se influenciavam muito em certas filosofias gregas, pagãs, como, por exemplo, a ideia platônica de que as ideias são não geradas, ninguém cria as ideias, as ideias estão soltas por aí, de alguma maneira nós as recebemos, ninguém inventa uma ideia. Aristóteles falava que a matéria era não criada, aliás, até hoje, em alguns anos da ciência, também se diz isso, que ninguém cria a matéria, como, por exemplo, o átomo, o primeiro que deu origem ao Big Bang, a grande explosão, ninguém foi lá e criou, então, a matéria não é gerada, isso já desde a Grécia Antiga era dito. Outra coisa que era dita pelos gnósticos, era de que, quando se falava de Deus, Deus é uma profundidade não gerada, Deus é quase que um conhecimento, sabe? Uma lógica, um raciocínio, um pensamento, que, enfim, não é pessoal, não é pai, não é relacional. Eu falei agora há pouco aqui do Paulo de Samosata e outros arianos, o Aetios e o Eunômio, que adotaram essa terminologia para combater a doutrina da coessencialidade entre o Filho, o Espírito e o Pai. Eles chamavam isso de homo úcius, que é a doutrina de que o Filho, o Pai, homo úcius significa mesma, homo úcius é essência. Então, eles são da mesma essência, Pai, Filho e Espírito Santo. Os pais da igreja criam nisso. Eles são um só Deus, que subsiste eternamente em três pessoas. Tente entender, você vai, enfim, perder a capacidade cognitiva. Tente negar, você vai perder a sua cabeça e, enfim, não é? Não tem como, não tem como alcançar, mas não tem como negar. Tem apenas como crer, porque é o que a Bíblia nos revela. Eles são o mesmo. Porém, estes hereges arianos diziam, não, não são o mesmo. São três coisas diferentes. Porém, nenhuma delas, a ideia dessas essências, foi gerada ao modo das criaturas. Nenhuma delas teve um início no tempo, diziam eles. Então, eles são quase como deuses menores. Eles não são como nós, no caso Jesus e o Espírito Santo, mas eles não são como o único Deus. Então, eles estão no intervalo. Como nas mitologias gregas, tem aquele único Deus grandão e aqueles deuses menores que servem a ele. Porém, todas essas ideias não captam direito a figura que está presente nas escrituras de um só Deus, que desde o início, desde o primeiro capítulo, se revela de um modo trino, com funções, papéis diferentes. E nunca hierarquia de primeiro, segundo, terceiro, não é? O filho é eterno, porque ele sempre foi filho. O pai é eternamente pai, porque eternamente ele é um pai. Se em algum momento Jesus não existiu, então naquele momento ele não era pai. Então, ele era o quê? Então, não tem como em algum momento, Agostinho dizia, não tem nem como falar a palavra momento quando se pensa na eternidade, porque momento não é coisa da eternidade, momento é coisa do tempo. Mas já que nós estamos tentando forçar algo da nossa vida lá para a vida de Deus, o que já é um absurdo, então entenda que se houve um momento que o filho não existia, é necessariamente este a quem chamamos de pai, não era pai. O que não faz sentido com aquilo que nós vemos nas escrituras. Quer aprender mais da palavra de Deus? Nós da 5 pontos selecionamos a D dos melhores livros de teologia, para te ajudar a conhecer mais de Deus e ser melhor equipado na caminhada cristã. Clica no link na descrição. Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe você e sua família.